As fotos da Secretaria de Meio Ambiente mostram as equipes de fiscalização no Araguaia no mês de julho, inclusive por terra. Encontraram pouca coisa além de pequenos grupos nas praias do rio e algumas armas de caça. Tiveram tempo até para salvar algumas tartaruguinhas. A chamada temporada do Araguaia foi cancelada no ano passado e este ano também. A gente viu algumas aglomerações perto de São José dos Bandeirantes, perto de Britânia, perto de São Miguel da Araguaia, perto de Luiz Alves, perto de Aruanã, mas era bem próximo, sabe, do município. O Araguaia tem pouca gente agora se comparado apenas com os anos anteriores à pandemia. Os casos de aglomeração e o número de infectados por covid aumentaram em algumas cidades ribeirinhas, inclusive em Aruanã, a mais famosa delas, mesmo com a vacinação avançada. Ou talvez por isso mesmo. Aruanã está vacinando a comunidade com 18 anos ou mais, as pessoas com 18 anos ou mais. À medida que a vacina chega, traz uma falsa impressão de blindagem. Nós estamos vacinando jovens com 18 anos. Isso tomou a primeira dose e o sentimento que a gente tem é que eles parecem que imaginam que já estão blindados. Caldas Novas também teve aumento de casos nas férias. As aulas que seriam retomadas agora em agosto foram suspensas. Um decreto da prefeitura tenta equilibrar saúde e economia. O decreto tem a finalidade de frear a curva ascendente de casos da covid-19 ou mesmo estabilizá-las. E nós temos que entender que o turismo é a principal atividade econômica de Caldas Novas. Então, a preocupação do prefeito de conciliar a atividade econômica com a saúde pública. Só as férias não explicam os 98 mil casos de covid-19 no mês de julho aqui em Goiás. Segundo especialistas, além da falsa sensação de imunidade depois da vacina, o coronavírus vem mudando. A cepa mais comum, a P1 ou gama, já se transformou. É mais contagiosa agora. E além disso, surgiu a novíssima variante delta. A gente tem a identificação de uma gama, que eles chamaram de gama plus, que ela tem uma mutação em um ponto que se assemelha muito à delta. Ou seja, a gama já tinha uma facilidade de transmissão, de infectar as pessoas. Com essa variação, com essa mutação, ela ganha mais força ainda. O infectologista lembra que Goiás, certamente, tem muito mais casos da delta do que apenas os 11 conhecidos até agora. A coisa já está muito maior do que realmente a gente está enxergando. Se a gente sequenciasse mais, testasse mais, sequenciasse mais, a gente ia achar muito mais coisa. E lembra que não se pode relaxar nem com a vacinação completa, com as duas doses. Precisamos avançar nas duas doses e as pessoas que tomaram uma dose não podem achar que por isso estão protegidas. Nem mesmo as pessoas que tomaram duas doses, nesse momento de alta transmissão, não é bom a gente colocar a vacinação à prova. A gente deve ainda manter os cuidados, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração.